Você denuncia essa bruxa e se beneficia com a delação premiada. Vou entregar todos os podres dela. O juiz de menor está no meu pé e eu tenho que arrumar um outro esconderijo para levar as crianças. Elza pode ser desmascarada. A bruxa fez documento falso para a Neninha. Então deve ser por isso que ela me chamava de Maria Clara. Mas meu nome é Luiz. Meu nome é Neninha. Prova de Amor